Você vê a pobreza dos cidadãos? Liza, o que você tem a dizer desse momento pobre da gente? Olha a menina comendo pão com capão. Olha que beleza, ó. Olha o suco feito na hora, super cristal. Vamos ver o nosso ramo. Menino, arrumou uma faca, pelo amor de Deus. Ela soa, né? Olha isso. Ela soa a faca. Cava no chão, né? O pão vinho com o Dias. É representante de sala. O que você tem a dizer? Viva o alunismo. Viva, né? Eu tive um sonho. Ver os alunos trabalhando junto. Ver a Jack trazendo um pãozinho. o bom é que pelo menos a margarina de primeira vamos fazer um merchan pra ver se dá certo alguma coisa a escola da Belícia que vou botar no Youtube a Lígia tá com fome eu acho olha pra câmera Lígia, olha pra câmera dá um recado pro Felipe Felipe, eu te amo Felipe, ela não te ama ela te engana todo dia ela não vai pra escola olha o tamanho do som enorme já conheço essa história ela tem que lá ser daqui a pouco é sério, é muito grande eu já comi congela a mortadela congela a mortadela congela a mortadela congela a mortadela congela a montanha de primeira a Lígia se prendida é com o tamanho do som olha o tamanho do som olha o tamanho do som eu achei a grãi quanto você gastou no som? Quando você gosta do pão, Jace? Você já viu o pão padeira? Você usa o pão? Chegou o Ferran, eu estou rico! Dá um pulo no Carlton Beck. É o galanqueador. É o galanqueador, é o galanqueador. Olha que mocinha precisa. Jace, você não gosta de mesa, Jace. Não, é, você está querendo que a menina pense em tudo também, né? Você acha nesse momento pobre, Cleiton, ou depois de isso? Deixa eu ir filmar a sala, tá bom? Eu vou filmar a sala agora. Uma puta de uma porfugão. Não, está tudo zoado, Cleiton, está tudo zoado. Estou gravando tudo só para mandar para o Fantástico. Tá, porra, nessa sala. Esse era para ser um labirinto, tá, gente? Olha, eu vou guiá-lo no labirinto. Aqui vai ter um monstro. Um monstro bem bonito. Aí ele segue. Tem algumas caixas de papelão, que isso aqui, ó. Esse negócio preto é tudo feito de caixa de papelão, ó. Foi tudo pegar, eu parecia um mendigo. Com a camisa do Corinthians pegando os negócios. É bom filmar, é isso que eu passo para a sala depois, para ver o trabalho que a gente teve, né? Para ninguém ficar enchendo o meu saco. Ah, o representante não tem a que, eu não tenho a que. O representante ficou aqui da 7 a 7, parecia um escravo negro. Parecia que eu estava na senzala. Aqui vai ter outro monstrinho. Você viu que o Carlinhos vai ser o nosso bonequinho do Jogos Mortais? É. Acabou o percurso. Aqui é meu local de trabalho. Eu, como eu sou sempre o magnata da história, eu vou mexer com o caixa. Eu sou dinheiro, eu só mexo com o dinheiro. Legal que não tem tempo de gravação. Eu posso sair enchendo linguiça aqui até acabar a memória do meu celular. Depois eu vou gravar lá embaixo. Olha o extintor. Eu ainda vou seguir dentro da vida. O Davi falou que se eu jogar o extintor lá dentro do... Eu passo de ano. E é que eu quero a palma. Ah, tem que ter um depoimento só para ninguém falar. Ah, representante eu não sei o que. Ah, não sei se eu já der. Aí eu falo, aqui ó, eu trabalho o cacete. Não vai para comer, meu. Só pode, eu estou no seu lado. Ai, já, não. Dá uma mordida. Dá uma mordida bem... Bem decepcionada. Bom, vai. Mostra o que você sabe comer. Vai. Me decepciona um gordinho. O que foi isso aí para agora? Vou contar para o Felice. Não sei se você ficou com o moleque ontem. Aí, ó. Ó, Felice. Felice, já sente essa calça de cobra. Ela tem que escanda essa calça. Ó, o Paraíba parece que viajou do Ceará. Está comendo para caralho. Só, né? E eu que sou gordo, como dois. Ah, hoje eu vou comer três. Eu que sou gordinho, eu só como um. Não está certo isso aí, não. Indignação. E o Cleiton continua indignado que a sala não está pronta, né, Cleiton? Está outro, né, Cleiton? Se o futebolzinho vai ter hoje, nem vai, né? Nem como, né? A quadra é a conta da... A vida com os bagulhos, né? 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 A vida com os bagulhos, né?